Minha coroa queria que eu virasse doutor Mas calma mãe, que Deus me abençoou Com o DJ DH no beat, pode ir pra que vira hit Os moleque de quebrada tá ganhando mais do que doutor Diferente de uma E seguiu na emoção Entrou na vida louca e ficou com a mente A milhão MC, a Zeka soltando a voz em mais um bailão Cuidado menosado com quem te estende a mão Porque não é qualquer um que tu chama de irmão Ostentação que te cara, o Lala já tá domadão Pensamento com a Nike, uma nuvem de emboladão Em cima da loja A pé de joia cara, porque o calãozinho tem Que andar com a nossa tropa e pegar o paquete sem Trajadão de Lala e o Ice também Bobo já com o Tony Country, hoje a nossa tropa tem Quer colar com nós, você tá aqui, mas não entende Quer andar na nossa Audi e fumando de mim também Casa na praia, pros comédia eu tô paia Vivendo no tempo do Uro, te giro aqui, mas não entende Sentado olhando pro mar, com os plaques de 100 Fechamento com a Nike, uma nuvem de embolado Em cima da loja, é o lugar que nós dão os trago Ela pede joia cara, porque o calãozinho tem Quer colar com a nossa tropa e pegar o paquete sem Trajadão de Lala e o Ice também Bobo já com o Tony Country, hoje a nossa tropa tem Quer andar com a nossa tropa, você tá aqui, mas não entende Tchau! 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 Tchau!